Pelo preço, o maior ano é o FB850. Então, eu vou fazer algumas comparações para vocês verem que não dá para ficar tendo conclusões precipitadas assim. Longe de mim está falando mal do concorrente. A gente vai fazer apenas algumas comparações. E eu vou comparar o Zeta de 450 com o FB de 450. Eu não vou pegar o alto-falante de potências diferentes, porque aí seria injusto. Então vamos analisar os parâmetros dos dois alto-falantes aqui. Vocês podem ver a frequência de ressonância do Zeta é mais baixa. QTS do Zeta é mais baixa, que é o fator de qualidade do alto-falante, quanto mais baixo, melhor. Melhora a resposta aos transientes. Então, do Zeta é mais baixo. BL do FB é levemente maior, mas assim, são praticamente o mesmo. Praticamente 15 os dois. X-Max dos dois, praticamente o mesmo também. E a sensibilidade do Zeta é levemente maior. 1.2 dB maior do que a do FB. Ele é mais eficiente. A sensibilidade dele é mais alta. Agora vamos comparar a recomendação de caixa acústica. Peguei no site do fabricante aqui a recomendação deles, do FB. 30 litros a caixa recomendada. Recomendação do Zeta de 450, 18 litros. Agora vamos pegar os preços. Preço do FB, 450 aqui, o anúncio mais barato anunciado na internet, 770 reais. Preço do Zeta, 300 e poucos reais. Então assim, o FB é mais que o dobro do preço. A caixa recomendada para ele é muito maior. Os parâmetros dos dois, o Zeta leva vantagem na maioria dos parâmetros. Então assim, pessoal, não dá para ficar tirando conclusão precipitada. É lógico que eu estou analisando apenas algumas informações técnicas. Mas para você ter certeza de qual que é melhor, somente ouvindo, comparando um do lado do outro. Beleza? Valeu!